Águia de ouro, o homocompressor da baixada, César Banuti, sucesso em todo o Brasil. Dizem César Banuti. Boa noite galera de Paralpebas! Cadê o grito da galera? Beleza turma, boa! Pra mim é uma satisfação grande, está gravando meu primeiro DVD aqui no Paralpebas. Barracão do Reggae, Bairro Liberdade. Com ela, a Radiola Águia de ouro, Irmandade, diretamente de Viana. Vamos começar galera! DJ César Banuti, no seu ciber eletrônico. César Banuti, sucesso em todo o Brasil. DJ César Banuti, na cabeça e no coração da galera. Unidos! Unidos! E no agito! Águia de ouro, o homocompressor da baixada. Tell me now my love, of me you've been dreaming of. Toda a turma de Paralpebas, no clima! César Banuti, um verdadeiro chão. É demais! O homem arrebenta na sequência. Anrows of love, of me you've been dreaming of. Direto de Piana ou Radiola. Um som com a mais alta qualidade e uma potência tremenda. Radiola, ar, ar, ar. Águia de ouro, o furacão do Brasil. DJ César Vanuti Chama que estamos ao vivo DJ César Vanuti Um abraço a toda a turma de Paralpeba Curtindo César Vanuti ao vivo E agora? DJ César Vanuti Na cabeça e no coração da galera César Vanuti Verdadeiro show Deixa comigo César Vanuti I know dreams Only what I know Rony Muzães Tell me now my love Of me you've been dreaming now Then together You could make our dreams come true DJ César Vanuti César Vanuti We know how A águia de ouro O rolo compressor da baixada E-e-e-e-e-e-e-e-dj Such love my dear With you I wanna share Oh, 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 oh A season of the year Tem quem César Vanuti Na cabeça e no coração da galera Coração da galera I want to share my life with you Mais um DVD César Vanuti O DJ do Brasil O DJ do Brasil Love me, be in love with you I want to share my life with you That's all I wanna do DJ César Vanuti Love me, be in love with you I want to share my life with you Aula especial toda a turma Do Maranhão aqui no Paralpema Love me, be in love with you Essa é a nova águia de um mundo importante O furacão do Brasil U.S.U.